Brejinho, a todos vocês, nosso carinho, nosso respeito, estou aqui com o Marlosane, meu companheiro que está aí gravando comigo, o estilo meu é bem assim, desde quando comecei, é variado, comecei cantando Reneto Dorim, Tiba Chimiltinho, Pedro Bento Zé da Estrada, Tchão Carreiro, Zé Rico, Zé Rico foi pouco, mas as que eu cantei, eu cantei com carinho, a gente sempre procurou chegar assim aos 90% da gravação do colega, né, e o Marlosane está aí somando comigo, para que a gente possa levar a música, dando continuidade no que o nosso amigo saudoso Zé Rico vinha fazendo. que é levar mensagem de otimismo, mensagem bonita a todos os ouvidos que curtem a nossa música sertaneja. Então, obrigado Ademir, obrigado Brejinho, obrigado Rogério, e vamos cantar para vocês uma música que nós terminamos de gravar, está mixada, masterizada, e vamos fazer para vocês olhar piante. Vamos lá, Marlosane? Tiba! Eu acho Porque lá do céu lindo anjo descer Trazendo um olhar que tem a cor do pecado Esse anjo até mudou, esse anjo até mudou o destino meu, esse anjo do céu, e veio aquecer o frio do nosso inverno. Quando o anjo se cansar de ficar comigo Vou ter uma recaída e perder a cara E eu sou a luz E eu sou a luz E o olhar é o granete pra minha alma Esse anjo descer do céu, e veio a minha alma, 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 e veio a minha alma. E aí